E hoje é dia de revelar o seu nome, e para isso, mamãe e papai fizeram uma brincadeira com seu irmãozinho, Benjamim. Vamos brincar de caça ao tesouro, e procurar cada letrinha preciosa, escondida na sala, para formar seu lindo nome. Letra T, é o que te desejamos, ternura, que você seja como uma flor que desabrocha no jardim. Saiba que você foi muito desejada, e oramos muito para o papai do céu nos conceder a bênção de outro filho. Então, ele nos enviou você. Letra E, de especial. Saiba que você chegou para completar nossa família. Letra R, de risonha. Papai sempre vai colocar um sorriso no seu rostinho. Letra E, você veio para nos encantar. E saiba que o seu irmãozinho está muito ansioso para te ver. Não vê a hora de fazer muita bagunça com você. Letra S, que você seja serena, simpática e, principalmente, ter muita sabedoria. Letra H, de harmoniosa. Que você seja meiga, terna e branda. E o seu nome será... Esther, que tem origem hebraico e significa estrela. Você veio para brilhar. Senhor. Senhor.